Olá, pessoal! Hoje vamos testar o Rising Antivírus 2011, versão grátis. Já fiz a instalação prévia do software, como vocês podem ver. Foram mantidas as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. A nova versão traz uma nova interface com novas cores. Nesta aba principal temos os modos de escaneamento do antivírus. Na aba de defesa temos o monitoramento de arquivos do e-mail, proteção de USB, proteção contra Trojans, proteção do browser, proteção dos arquivos do Office e proteção do Kernel. Nesta aba de ferramentas temos algumas opções disponíveis e, nesta de InfoCenter, traz apenas o logo do Rising. Vamos atualizar a base de dados com as últimas assinaturas. A base de dados está atualizada. Ele conta também com a proteção da tecnologia nas nuvens. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Esses três serviços pertencem ao Rising. algo em torno de 18 MB de memória RAM. Bem, separei aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Ele habilitou a proteção do browser. e este foi detectado e bloqueado. este foi detectado como Trojans. E este foi detectado como Trojans. esse também foi detectado. Vamos deletar. Esse também foi detectado como um troxã. Vamos deletar. Vamos deletar. Vamos deletá-lo. 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 Aqui também não foi detectado pelo Ryzen. Aqui está ele. Bem, vou agora iniciar um escaneamento com o Rising Antivírus. E já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do Rising, nenhum vírus, nada foi detectado. Optei pelo escaneamento rápido, porque o escaneamento completo é muito demorado. Bem, vou agora reinicializar o computador. E depois retorno com os resultados do Malwarebytes, após, claro, fazer uma limpeza dos arquivos temporários com o CCleaner. Após ter feito a reinicialização do computador e passado o CCleaner, eu simplesmente não consigo executar o Malwarebytes, que é bloqueado pelo Rising. Fiz, então, um escaneamento com o Hitman Pro, e foram encontradas várias ameaças. Esse, em especial, que está na pasta do System32, do Windows, é grave. Malware, Trojans, vários. Eu também não consegui utilizar o superanti-spyware e o Norton Power Eraser, que foram bloqueados pelo Rising. Bem, meu veredicto a respeito do Rising antivírus demonstrou um resultado bem inferior à versão anterior, 2010. Ao mesmo tempo que ele impede programas legítimos, como o Malwarebytes, superanti-spyware e Norton Power Eraser, de inicializarem, ele permite que vírus, Trojans e Rugsoftwares se instalem na máquina. Até este momento, eu recomendava o uso do Rising antivírus como uma opção de antivírus gratuito. A partir de agora, não mais. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visite o meu blog, seumicroseguro.com. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto